Através de iniciar a aplicação, que é esse ícone aqui, você clica e vincula um caminho para abrir alguma coisa de bate-pronto. Então, vou buscar um arquivo na minha área de trabalho, só exemplo, vinculem como ficar melhor para vocês, vou usar esse Radar Renato, vinculou o caminho, eu escrevo Radar e adiciono, então está aqui. Com isso, estou lá trabalhando, eu quero abrir o meu Radar, eu clico aqui, duplo clique, abriu o Radar Renato, ou, clico na linha e executar, também abriu. Isso aqui vale para todos os usuários da sua empresa, então, uma vez que você definir, outra pessoa pode usar a mesma função, clica lá em iniciar a aplicação e abre o que você vinculou. Tá? Tá?